Viu daqui na voz, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Tá tocando, pra tu ficar apaixonado então Toma malcriada Pra tu ficar apaixonado então Toma malcriada Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ Marinha de boba, gente ou de santa depois de barra, senta dela, ficou de pena pra o DJ